E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um passo a passo de como consertar uma geladeira com ferrugem. O processo é bem simples e tu pode fazer aí na tua casa mesmo. Então chega aí comigo e bora pra mais um vídeo. Aí pessoal, antes de começar a trabalhar aqui, vou explicar um pouco melhor pra vocês o que eu vou fazer. Eu tava precisando trocar de geladeira, daí como sempre eu fui lá no Facebook, catei, procurei alguma usada pra comprar e achei essa geladeira aqui. Uma geladeira que custa uns 3 mil, eu comprei por mil reais. O preço dela tava tão baixo, mesmo ela sendo tão nova, porque ela tem ferrugem aqui na parte de baixo. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como consertar essa ferrugem na geladeira. Ela tem ferrugem aqui. Geralmente a ferrugem sempre vai ser na parte de baixo. Vou mostrar um pouco mais perto aqui pra vocês aonde que ela tá com ferrugem. Tá com ferrugem aqui, ó. Se espalhou um pouco pra cá, que por baixo dessa tinta tá craquelando, ó. Tem ferrugem também. Tem uns pequenos pontos por aqui e mais pra cima não tem nada. E o mesmo aqui do outro lado, pessoal. Até tentaram pintar aqui por cima, ó. Só que não fizeram o procedimento correto. Então a ferrugem sempre volta. Hoje eu vou mostrar pra vocês um jeito certo de fazer isso. Que a ferrugem não vai voltar ou pelo menos vai durar muito tempo. Pra ficar mais fácil de trabalhar, pessoal. Eu puxei a geladeira pra frente e deitei ela pra trás, ó. Tomem cuidado aí, né? Não vão ficar com a cabeça aqui embaixo da geladeira. Mas assim ela fica bem equilibrada. Provavelmente não vai cair. Mas fiquem espertos, hein? Aí, pessoal. Pra poder trabalhar melhor nela, eu tirei esse acabamento de plástico da parte da frente. Que daí eu consigo lixar aqui por baixo também, ó. Porque se eu não tiver acesso aqui, vai voltar a enferrujar por esse ponto. Então eu achei melhor remover essa peça de plástico pra poder trabalhar melhor. E olhando melhor esse outro lado aqui, pessoal. O lado direito. Eu vou tirar a porta, ó. Vou tirar essa peça aqui e tirar a porta fora. Pra poder acessar aqui por baixo também, ó. E poder fazer uma boa limpeza antes de pintar. Pronto, pessoal. Tirei a porta fora. Agora bora começar a trabalhar. E pra tirar a porta eu recomendo fazer em duas pessoas. Daí eu, como eu fui sozinho, nem gravei que eu não recomendo. Pede ajuda aí pra alguém pra conseguir tirar a porta. Bom, pessoal. Vou começar aqui raspando a ferrugem. Pra sair todas essas bolhas, ó. Pode raspar assim com uma espátula. E depois de tirar as bolhas, que nós vamos começar a dar uma lixada pra dar um acabamento. Antes de começar o processo de pintar. Pra ajudar a quebrar essa casca de tinta que tá por cima da ferrugem. Às vezes eu dou uma batidinha assim com a espátula, ó. Que também ajuda um pouco o serviço. Ó, e pode raspar bem, pessoal. Onde tem essas bolhas, tem ferrugem embaixo. Então nós vamos ter que tirar. Bom, pessoal. Vou seguir raspando aqui e vou fazer o mesmo do outro lado. E depois eu volto aí pra mostrar pra vocês o próximo passo. Aí, pessoal. Depois de raspar bem todas as bolhas com espátula. Pra expor o metal que tava enferrujado. Agora nós vamos dar uma boa lixada pra nivelar tudo. Eu vou lixar aqui usando uma lixa 100. Pode usar uma lixa 100 ou 120. E depois vou dar um acabamento um pouco melhor que uma lixa 220. Bom, pessoal. E nesse caso aqui, como a ferrugem tá bem superficial. Só dar uma boa lixada já vai servir pra nivelar a superfície. Se a ferrugem já tivesse danificado mais a lata. Daí eu usar uma massa pra poder nivelar tudo antes de eu pintar. No caso eu usaria essa massa aqui, ó. Que é uma massa rápida pra reparar os automotivos. Ela é boa porque ela seca bem rápido. Ela vem nessa bisnaguinha aqui, ó. Não precisa catalisar nem nada. Ela já vem pronta pro uso. E vou só demonstrar como que seria, ó. Eu iria pegar uma espátula assim. Botar um pouquinho de massa. E usar pra tapar qualquer buraco que tivesse. Daí depois esperava secar e dava uma lixada. Mas não é o caso aqui. Aqui a geladeira já tá bem boa. Isso aqui não vai nem precisar usar. E pra lixar aqui a geladeira, pessoal. Pode lixar assim com a lixa na mão mesmo. Ou usar uma pecinha assim, ó. De borracha. Pode fazer com chinela havaiana. Ou isso aqui tu compra em um lugar que vende tinta automotiva. Daí também vai te ajudar. Pra poder lixar. Bom pessoal, e pra ganhar um pouco de tempo. Caso tu tenha uma furadeira, dá pra comprar essas escovas de aço pra furadeira, ó. Tem essa aqui pequenininha e tem uma outra maior. E daí vai te ajudar a ganhar um pouco de tempo aqui no processo. Mas não é obrigatório, né? Tu consegue fazer todo esse processo aqui só na mão mesmo. Bom pessoal, agora que eu já terminei de lixar bem os dois lados. Vou limpar tudo com um pano contínua. Pra deixar bem limpinho pra gente começar a pintura. Aqui o outro lado como ficou. E sobre a pintura eu tenho umas observações aí pra fazer pra vocês. Bom pessoal, pra fazer a pintura eu vou usar a tinta spray. E eu vou usar o primer universal como fundo. Que ele é numa cor cinza, meio fosco assim. Que vai ajudar a uniformizar a superfície e dar melhor aderência pra tinta. Eu vou usar essa tinta branco spray. Porém, antes de eu começar a pintura com o primer. Eu tenho que passar um produto que vai proteger a chapa de metal contra a oxidação. Que é uma coisa que a fábrica não faz. E é por isso que começa a levantar aquelas bolhas. E começar a vir ferrugem por debaixo da tinta. Nós vamos fazer aqui o processo de um jeito que isso não vai acontecer. Bom pessoal, eu vou apresentar aqui pra vocês duas opções de produtos. Pra fazer essa proteção da chapa. Um deles é o TF7. Que ele é um conversor de ferrugem em base pra pintura. Então ele vai pegar o restinho da ferrugem que tiver aqui na lata. Tu vai aplicar ele. E ele vai converter essa ferrugem aqui em um fundo pra tinta. Nesse caso do TF7, dá pra tu usar numa chapa que já tá mais danificada. E às vezes tu quer prolongar a vida da chapa de metal. Ao invés de ficar lixando ela pra tirar 100% a ferrugem. Tu passa o TF7. Que ele vai converter a ferrugem que tiver aqui na superfície. Num fundo e vai aglomerar ela no metal. Nesse caso aqui, como a chapa ainda tá muito boa. A ferrugem não chegou a corroer muito. Eu vou usar um produto que é o mais adequado ainda pra esse caso. Que é o Wash Primer. E também tem o Wash Primer na cor preto fosco. Que chama de preto fosco vinílico. Que é essa tinta aqui que eu uso em muitos projetos meus. Essa tinta aqui, ela tem que ser aplicada na chapa completamente limpa e sem ferrugem. E ela vai fosfatizar a chapa de metal. E isso vai impedir que a ferrugem se propague na chapa. Isso aqui é muito importante, pessoal. Pra não começar a vir aquela ferrugem por debaixo da tinta. E estragar todo o teu serviço. Tem esse produto aqui também em spray. É um pouco difícil de achar. O Wash Primer em spray. Mas se tu pesquisar aí, tu consegue achar. E no meu caso aqui, eu vou usar esse aqui na lata. O correto é usar com pistola de pintura. Mas eu vou aplicar ele aqui com o pincel mesmo. E precisa diluir ele numa proporção de 2 pra 1. Como catalisador. Que é esse daqui, ó. E esses são os princípios básicos da pintura no metal, pessoal. Isso aí vocês podem aplicar quando forem pintar qualquer coisa de metal. Se vocês só aplicarem a tinta, vai ficar uma porcaria. Se vocês aplicarem o Primer e depois a tinta, vai ficar bem bonito, bem lisinho. Vai dar uma boa resistência. Porém, com o passar do tempo, vai surgir aquela ferrugem por debaixo da tinta. E se vocês passarem o Wash Primer, depois o Primer e depois a tinta. Vai garantir pra vocês o melhor resultado possível. Bora começar essa pintura então, pessoal. Comecei aqui limpando tudo. Passei o aspirador pra tirar a poeira. E depois, igual eu falei, passei aquele pano com tíner. Pra limpar bem a superfície e deixar pronta pra pintura. Pra misturar a tinta, eu usei esses copinhos de medição. Daí eu peguei o menor que eu tinha. E usei duas medidas dele pra tinta. E uma medida dele pro catalisador. Daí misturar bem, né? É bem importante. E depois de misturar bastante, já tá pronto pra começar a pintar. Igual eu falei, né, pessoal? Esse Wash Primer aí, que eu tô usando, que vem numa lata e não é o spray. O ideal é aplicar ele com pistola de pintura e compressor. Porém, eu quis fazer o mais parecido com o que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Então, usei um pincelzinho mesmo. Mostrando que dá pra fazer o serviço. Bom, pessoal. Já deixei secar bem o Wash Primer aqui. Deixei secar de ontem pra hoje. É sempre bom ler no rótulo as especificações de cada produto. Que pode mudar de uma marca pra outra. E vou mostrar o outro lado. Agora, pessoal, eu vou vir aplicando o Primer. Daí vamos deixar o Primer secar um pouco. E depois vamos passar a tinta. Antes de aplicar o Primer, decidi dar uma lixada com uma lixa 320. Só pra tirar as marcas do pincel e deixar tudo bem lisinho antes de aplicar o Primer. E o preto fosco vinílico, pessoal, ou o Wash Primer, aplicar somente nas partes onde tem a chapa exposta. Não precisa aplicar por cima da tinta antiga. E agora, com tudo pronto e limpo, vamos começar a aplicar o Primer. Esse Primer que eu tô usando aí é o Primer da Colorgin Automotivo. E a tinta também é Colorgin Automotiva. Eu sempre escolho por usar esses produtos spray da Colorgin, por terem uma boa qualidade. Porém, essa minha experiência aí com o produto automotivo da Colorgin não foi tão boa. Igual quando eu usei o spray de uso geral da Colorgin. Eu achei que ele dá uma cobertura melhor e vem bem mais tinta na lata. Então fica aí a observação pra vocês. Vou deixar até uma fotinho aí do spray que eu geralmente uso pra esse tipo de serviço pra vocês já conhecerem a lata. E diferente do Wash Primer, o Primer tu tem que aplicar cobrindo toda a área onde tu vai passar a tinta. Bom pessoal, eu deixei o Primer secar bem. Assim que ficou, ele fica bem fosco depois que seca. E agora já tá pronto pra eu aplicar a tinta. E o segredo, pessoal, é vir vindo dando spray aos poucos. Não tentar passar tudo de uma vez. E também a lata, quando ela é nova, a primeira vez que tu aperta, costuma sair só o solvente da tinta. Então chacoalha bem, dá umas sprayzadas antes de começar a aplicar a tinta na peça. A tinta ou o Primer, né? Qualquer desses produtos spray. E é isso aí, vamos lá pra pintura. Como sempre, pessoal, vão pintando aos poucos, sem pressa, pra não deixar a tinta escorrer. Eu uso essa peça de plástico aí, ó, uma capa de caderno, pra poder proteger onde eu não quero que vá tinta, pra evitar ter que ficar isolando com fita crepe, que perde muito tempo. Sempre bom agitar bem a lata, né? Cada vez que tu parar de pintar, quando for começar de novo, é bom agitar bem a lata. E vocês podem ver que às vezes eu pego um pano e passo no bico da lata de tinta, que é pra tirar o excesso de tinta que acumula ali e deixar o spray sempre sair bem lisinho. E aí no vídeo vocês estão vendo eu dando várias de mão de tinta, uma por cima da outra, mas eu sempre tava esperando coisa de pelo menos uns 5, 5 a 10 minutos entre as mãos de tinta. E sempre recomendo, né, dar uma olhada na lata e ler as especificações. E também variar um pouco, dias mais úmidos, se esperar um pouco mais, dias mais secos pode passar uma mão mais perto da outra, e sempre observando como é que tá ficando o resultado. Bom pessoal, quando eu tô pintando eu sempre uso máscara pra eu poder chegar bem perto do que eu tô fazendo, não ficar me incomodando aquele cheiro de tinta, e eu poder fazer o serviço com calma. Sem a máscara tu já começa a sentir aquele cheiro de tinta, tu quer fazer tudo correndo e sai fora, a tinta tem mais chance de escorrer e o serviço com uma bosta. Então eu sempre uso a máscara quando eu tô pintando. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.